Um novo passo para o futuro Sabemos o quanto você gosta e faz parte do dia a dia da Onda Oeste FM Em casa, no carro, no trabalho, aonde você estiver Agora, temos uma notícia pra você É que chegou a hora da Onda Oeste FM se reinventar O som que antes já tinha magia de romper fronteiras Agora, está ainda mais forte Vem aí, Onda Oeste, multiplataforma